. 7 é Wilson Manuel, 8 é Diogo Silveira, 9 é Leonardo Bispo, 10 é Rúmero I e 11 é João Parreira. Sua vez ao presidente da linha com o número 1 é Diago Ferreira, 2 é Jorge Lagoa, 3 é André Pires, 4 é Miguel Almeida, 6 é Diogo Sousa, 9 é Lorenzo Luque, 10 é André Pereira, 14 é Lorenzo Dias, 15 é Alexandre Baia, 17 é André Pires, 18 é Miguel Frigo. Agora joga, 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 joga. Está muito bom? Olha o Xiga, olha o Xiga. Olha a bola, olha a bola André. Não deixe! Não deixe! Não deixe! Não deixe! Não deixe! Vem! Vem! Troca! Outra vez! Bora! Vem! 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 Vai ter protagonismo! Paleta! Vem! 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 Tem que soltar aí! Vai! Verde! Vem! Liberta! Vem! Fora ali! Ganha, ganha, ganha. Vai! Mete a bola no chão! Abora! Ganha! Vem! Miguei, mete a bola no chão! Mete a bola no chão! Junta a relva! Junta a relva! Vem! Vai, Miguei! Vem! Bora, Miguei! Vai para cima dele! Um, dois! Bora lá! Bora! Dá-lo um nó! Dá-lo! Vem! Bora! 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 Bora, Miguei! Bora! Vem! Vem! Resultado do Interval, Alvinhal vence zero, Augustense zero. Bora! 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 Sim! Vamos! Não dá espaco! Ganhou! É, que louco! Bora lá! Bora, bora! Vai, vai! É para soltar! É para alguém soltar! Bora! Bora, bora, bora! Vamos lá, vamos lá, corte, corte Light it, light it, light it Vamos lá, vamos lá Goal, goal, goal Goal, goal Pode, 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 pode Duas pessoas Tu, 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 tu Desculpe Esse é o Miguel Matilde. Bora, 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 bora. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora.